Fala rapaziada, firmeza, mais um vídeozão meus amigos, o vídeo de hoje é o seguinte, saiu a primeira atualização do novo jogo de bicicleta online para celular, daquele modelo brasileiro, chegou muita coisa nova nessa nova atualização, uma das coisas foi que no jogo lançou, a galera estava falando que as bicicletas estavam muito grandes, para deixar a bicicleta mais pequena, toda bicicleta ficou mais pequena, mas foi a bicicleta lá da cena, do menu ficou no tamanho padrão, porque do menu aqui eu acho que está normal né, ou vocês acham que também precisa diminuir o tamanho da bicicleta do menu, vamos selecionar aqui ó, essa monarque aqui ó, você consegue pintar a bicicleta também da que você quiser ó, deixa esse tom de azul ficou muito bonito né, pode vir aqui no online, como eu estou sem internet, vamos jogar no offline tá, só clicar em jogar, aguardar um segundinho, pronto ó, pode vir aqui no sofá ó, que está sentando no sofá ou está dormindo tá, na próxima atualização vai ter novo mapa e talvez o sistema para estar mudando o clima do jogo tá, para ficar de dia e de noite, vamos sair aqui da casa do personagem, vamos lá para fora pegar nossa bicicleta e dar aquele rolê na fazenda né pai, esqueça tudo ó, ótimo final de semana para vocês, quer baixar o jogo, o link do jogo tá na descrição desse vídeo, e tem também o link do jogo na Play Store, é só você ir lá e procurar NX Bike Online, então parceiro, você vai encontrar o jogo lá, e tá baixando, quero colocar também uma nova câmera, vai ser meio que uma câmera para filmar de lado tá, ou então de frente, gente, muito a gente estava pedindo o sistema para raspar o pedal, chegou também nessa nova atualização, deixa eu dar uma garimbada aqui no gráfico do jogo ó, pronto, sem sombra, vamos raspar aqui o pedal, você vê ó, ó, ó que da hora hein, raspando o pedal da bicicleta meu parceiro, esqueça tudo, ah e nessa atualização também, tá funcionando o RL tá, olha a realizão de bike, e agora dá para você mandar aqueles RL cabuloso, e chegou as manobras tá, nesse botãozinho aqui ó, embaixo do descer a bicicleta, você clica, vai ter três manobras, manobra zero, é sem manobra tá, ó, ó, o pé no guidom ó, ó, que da hora, perna cruzada ó, cruzou a perna ó, raspando a garupa da bike ó, e o pé na garupa ó, que louco ó, atualização chave rapaziada, muito top atualização, lembrando que a atualização saiu ontem tá, vamos raspar tudo, ah, saiu ontem não, saiu hoje, saiu hoje a atualização, mandei ontem, saiu hoje ó, raspando a traseira da bike hein galera, aqui é desafio radicório, eu melhorei também a queda tá, agora ficou mais suave, consegue dar um raspão monstro ó, olha esse raspão, olha, tá vendo, dá para raspar bastante a traseira da bike né, sem estar caindo de imediato, raspar demais, é para pifo né, caiu no chão meu parceiro, vamos voltar aqui no menu, e comenta aí alguma bike para colocar no jogo, ou então, qualquer coisa que vocês querem que tenha no jogo, que ainda não tem aqui tá, para mim tá colocando, na bike motorizada chegou o corte de giro, isso mesmo, corte de giro na bike motorizada, vamos ver aqui ó, depois que eu mandei o jogo para a Play Store, eu percebi, é que na bike motorizada você pega a montadinha tá, aí você tem que pegar a montadinha, para pegar a motorizada, isso já vou arrumar já, se é coisa simples tá, só troca que eu investi os botões da, da bike, você pega essa bike aqui ó, que vai cair com a motorizada, ficou o inverso tá, aí a motorizada ó, cortão de giro, maroto, câmera de primeira pessoa, não precisa nem reclamar desse jogo, o que eu acho que ele está precisando de imediato aqui, é um mapa cidade tá, estou correndo atrás do mapa ali né, entrei nos grupos que a galera vende mapa, achei o mapa ali que a galera está vendendo, acho que eu vou comprar aquele mapa para lançar aqui no jogo tá, nossa eu caí aqui que, acabou que bugou foi tudo aqui ó, nossa meu parceiro que quedão ó, nossa o bicicleta que escafogou todo hein, então é isso galera, é só atualizar o jogo, NX Bike Online tá, uma motorizada na todo vapor ó, vamos cruzar a perna na motorizada ó, ó cruzou a perna, mudei também a viatura tá, a viatura de Pernambuco nativa aí ó, ai a fuga não estava funcionando não, agora funciona ó, deixa eu só bater na viatura ali, para provocar eles, ó o pesão no guidom ó, perna no banco na motorizada ó, quem estava pedindo manobra né, esse jogo aqui chegou com os adias né, o jogo lançou em menos de dois dias, já meti manobra, correção de bug e outras melhorias, imagina daqui a um mês, como é que vai estar ele, se for em Deus está bem completo ó, ativou a viatura, ativou, 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 aumentar o volume aqui ó, gravação raiz aqui ó, vamos esperar a viatura vir, a viatura está a 100 e poucos metros de nóis ó, será que vai rolar uma fuga, vai lá, vai lá a viatura lá ó, fuga de motorizada rapaziada, fuga de motorizada hein, a viatura aí ó, ó seu policial, relaxa que a nóis não toca hein, nossa, cai fora, cai fora, eita, é fuga de bike motorizada hein, os menores estão em ação pai, o meu portão de giro, e é isso aí, link do jogo, na descrição desse vídeo, e no comentário fixado tá, então vai na playstore, procura, NX Bike Online tá, é só baixar e se divertir, e aí, e aí, e aí, Obrigado.